Já começou a Black Friday 2019 na área de concursos públicos. E aí, você pode ter acesso a cursos, livros e apostilas com até 70% de desconto. Mas eu tenho certeza que você não tem tempo sobrando pra ficar pesquisando por aí em uma porrada de site diferente pra encontrar esses descontos, não é mesmo? Relaxa! Eu tô fazendo esse trabalho pra você pra facilitar a sua vida. Todos os dias eu tô fazendo uma pesquisa pra encontrar descontos da Black Friday concursos 2019. E aí, eu pego os melhores descontos e coloco tudo em uma página que eu criei. Tá tudo lá, resumido, mastigado. É só você entrar nessa página que você vai ter acesso aos descontos rapidamente. Agora, como que você faz pra acessar essa página? É o que eu vou te mostrar a partir de agora, nesse vídeo. Opa! Beleza? Aqui é o Guilherme Machado, do Quero Passar em Concursos. Eu tô aqui no blog e agora eu vou te mostrar rapidinho como funciona a página que eu criei. Tá aqui, ó. Começou a Black Friday concursos 2019. Pegue seu desconto aqui. E aí, você vai descer e vai ver que essa página é dividida em três partes. Primeira parte, qual que é, Guilherme? Desconto nos melhores cursos online. Então, tá aqui, ó. Os principais cursos online que estão na Black Friday estão aqui, ó. Primeiro, Black November, que não é cursos online. Então, tem aqui embaixo tudo mastigado que você precisa saber, ó. Qual o valor do desconto, qual que é a validade desse desconto e como conseguir o desconto. É só seguir as instruções aqui, beleza? Então, a gente também já tem aqui, ó, o Melhor Black Friday do Estratégia Concursos. Mesma coisa. Qual o desconto, qual que é a validade e como conseguir o desconto. Tem também do Direção Concursos, tem também do Alphacom e tem também desconto no Focus Concursos. Então, é só entrar aqui e escolher os melhores cursos online para concursos. Tá aqui, com desconto. É só escolher e rapidamente você já vai ter acesso ao seu desconto, beleza? Continuando. Segunda parte. São os descontos em apostilas. Hoje mesmo, eu fiz uma pesquisa e encontrei a apostila do Alphacom com desconto. Então, tá aqui, ó. Valor do desconto, validade e como conseguir. Também já tá aqui, beleza? Por fim, terceira parte. São os descontos em livros para concursos. No momento aqui, não tem nenhum desconto disponível. Hoje mesmo, eu atualizei essa página. Já tava aqui o desconto da Editora Eus Podium, mas já acabou a validade. Então, eu retirei, atualizei a página e todos os dias eu faço isso. Eu pesquiso por descontos. Encontrei. Eu venho correndo aqui. Atualizo essa página e coloco esse desconto aqui pra você, beleza? Agora, como que você faz pra ter acesso a essa página aqui com os descontos da Black Friday Concursos 2019? É simples, é fácil, é rápido. É só você clicar no primeiro link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição deste vídeo. E aí, você já vai ter acesso direto a essa página aqui. Vai poder escolher o seu desconto e já vai economizar hoje mesmo, beleza? Então, guarda o endereço dessa página, guarda o link que eu vou deixar aqui embaixo pra você acessar essa página diariamente, porque, repito, tô sempre atualizando essa página. Outra coisa, se você preferir que eu te avise por e-mail, tranquilo, deixa comigo. Nessa página aqui, no final dela, você tem a opção de fazer o seu cadastro 100% gratuito, tá? Pra você fazer parte da minha lista VIP. Você não vai pagar nada, repito. E aí, eu vou te avisar em primeira mão, por e-mail, sempre que eu conseguir algum desconto em algum curso, livro ou apostila. Então, você vem aqui, coloca o seu nome, o seu e-mail, clica em eu quero, e aí você entra pra minha lista VIP e eu te aviso, deixa comigo, pode ficar tranquilo, que eu te aviso assim que eu conseguir algum desconto, beleza? Então, é isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha economizado. Se você gostou, clica no joinha, dá um like, se inscreve no canal. Um abraço, tamo junto e até a próxima.